Bom, aqui nós temos um exemplo de uma tela que vai viajar enrolada, ela vai para um destino no nordeste do Brasil, Aracaju, ela vai sair do interior de São Paulo enrolada, a gente sempre enrola com a camada pictural para fora, ou seja, a gente faz isso porque assim a gente não fecha a camada pictural e não craquela ela, por isso é bom a gente ter uma pintura bastante larga, nesse caso aqui é uma técnica mista com cera de abelha e tintas acrílicas, resina acrílica, a resina acrílica tem uma elasticidade, então eu vou retirar isso aqui, enrolar, proteger num tubo e enviar pelo correio lá no destino, o cliente vai pegar essa obra, levar num modureiro e montar num chassis, então é assim, agora é hora de tirar os dedos, e essa é a maneira mais fácil de você levar uma exposição inclusive para o exterior ou para o outro. E aí 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 E aí